Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu trago uma receitinha super fácil com apenas dois ingredientes. Já que a onda agora são receitas com poucos ingredientes, né? Eu encontrei essa receita aqui e eu achei super interessante. Hoje eu vou estar fazendo creme de goiabada com apenas dois ingredientes, super econômico, tá? E são ingredientes bem fáceis de ser encontrados no supermercado, viu gente? Então, para esse meu creme de goiabada eu vou estar precisando de 200 gramas de goiabada e apenas uma caixinha ou uma lata de creme de leite, tá? O que eu vou fazer, né gente? Eu tenho aqui o liquidificador, eu começo colocando aqui a goiabada, tá? E acrescento aqui também o creme de leite. Olha que receita fácil! Agora eu vou fazer o que? Eu vou bater muito bem no liquidificador, aí depois eu volto com vocês. voltando aqui, eu já bati a goiabada com o creme de leite. Agora eu vou colocar nessas, nessas, nesses potinhos aqui, tá gente? vamos lá! Opa! Olha só! Fica um creme bem consistente, viu gente? Pronto! Eu já coloquei nos meus potinhos transparente, deu quatro potinhos, tá? De creme. Olha só como ficou bonito! Agora eu vou levar para a geladeira e vai ficar quatro horas para depois ser servido, tá? Mais uma coisa, gente, se você não gostar de muito doce, você coloca apenas uma caixinha de creme de leite ou uma lata de creme de leite e aproximadamente 150 gramas de goiabada, ok? Agora eu vou levar para a geladeira, vai ficar quatro horas e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês, ok? Voltando aqui, depois de quatro horas na geladeira, já está prontinho para ser servido o meu creme de goiabada. Olha só que delícia, gente! Eu coloquei esses pedacinhos aqui de goiabada para dar uma super decorada, para deixar ainda mais bonito ainda o meu creme. Olha só que lindeza! Olha, ele está super consistente, eu vou tirar um pouquinho aqui para estar mostrando para vocês. Parece mais um mousse, gente! Olha só que legal! E fica uma delícia, gente! Fica muito saboroso mesmo! Façam aí na casa de vocês. É uma receitinha super fácil, com apenas dois ingredientes e nada mais. Você tem um delicioso creme de goiabada. Então, gente, essa é a minha dica de hoje. Creme de goiabada com apenas dois ingredientes. Se você gostou aqui dessa receita, deixe o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscrevam e vamos ativar o sininho de notificação, gente! É super importante! E desde já, fiquem todos com Deus, gente! Até o próximo vídeo e bom apetite!